Conversar com ele, conhecedor na íntegra do direito, doutor Bruninho de Jacó, é um dos maiores advogados aqui da nossa região. Sempre militou nessa área há anos, seu nome é referência quando se fala no direito constitucional. É um prazer sua terra natal, doutor Bruninho, né? A gente sabe que o senhor está mais hoje na capital cearense, onde é os seus afazeres, mas nunca deixou de vir aqui defender os seus clientes. Eu queria saber como é que o senhor está se sentindo aqui nesse solzão de 45 graus aqui, hoje no final da Copa Plus. Seja bem-vindo, eu queria saber como é que o senhor está se sentindo aqui hoje, observando esse belíssimo jogo. Sem a sua educação, a sua simpatia, a rádio e a TV que você representa, agradecer a ótica redenção por esse evento maravilhoso de te informar. Que eu deixei o mato, mas o mato não me deixou, eu continuo no mato. Meu maior prazer é vir aqui a redenção, é vir a barreira, a caráter, que eu criei, da CIM. Todo meu truco familiar é daqui, e eu com muito orgulho, eu dei o nome do meu pai e a profissão, e procuro cumprir com determinação. E haver aqui um evento desse, eu fico muito feliz, que é debaixo de um salcante, causticante, mais jovens jogando bola, são jovens que estão fora da marginalidade. Se isso fosse feito, muitas prisões não aconteceriam, muitos homicídios não aconteceriam, não existiria droga. Porque o país vive hoje, uma declaração moral de bens morais, de respeito e dignidade. E um fato como este, dignifica o município de redenção. Por isso esses jovens aqui ocupados, jogando futebol, para que é de esporte, estão longe das drogas, da bebida e dos vícios. Parabéns a você, pela sua competência, pela sua simpatia, a sua televisão, e a ótima reeleção de mais ou menos esse programa. Eu só agradeço, gentilmente, as palavras dessa grande figura, que eu tenho carinho e respeito, não só por ele, por toda a família Jacó. Eu acho que quem goza dessa amizade, não estou aqui puxando o saco, poucos vejo, poucos preciso, mas vocês são referência. É um dos nomes que eu creio que daqui a duas, três, quatro, cinco décadas vai penduar ainda pela seriedade, a transparência de homens íntegros e retos. Que nós temos o prazer de dizer que redenção tem filhos da sua quilate, da sua referência, doutor. Obrigado por essa matéria. Toda a herança, ela vem do meu pai, doutor Bonino Jacó, e que nós honramos e respeitamos o seu nome e a sua tradição e a sua honradez. Muito obrigado.